E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, tá começando com mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês podem ver, tô aqui com a minha amiga Isabelle Olá! Tá aparecendo aqui pela primeira vez aqui no canal da família Della Torres Se você é novo, seja muito bem-vindo, tá bom? Já peço pra você, por favor, deixa um likezinho que ajuda muito o nosso canal, tá? E você não paga nada porque é de graça E já se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Galera, estamos aqui hoje em Lagos A gente foi ali num salão, eu fui fazer a sobrancelha E colocar cílios que aqui chamam de festanas A Isabelle que me indicou A Juliene é uma moça muito boa Segue lá no Instagram porque lá eu postei stories com ela, tá bom? Então já aproveita e segue lá E agora, tô aqui com a Isabelle porque queria saber um pouquinho da Isabelle, né? Qual que tá sendo a experiência dela aqui em Portugal, né Isabelle? Sim Você tá aqui em Portugal faz quanto tempo? Vai fazer dois anos agora em dezembro Você é de que cidade lá no Brasil? Sou de Goiás, Goiânia e Goiás Olha, de Goiás Tem tanta gente de Goiás aqui Eu sempre confundo, Goiânia com Goiás, gente E você veio pra cá com quem, Isabelle? Você veio sozinha e como é que foi? Eu vim com a minha filha E porque ela já tinha a família da avó dela paterna aqui E a gente veio E sua filha, a Isabelle, tem quantos aninhos? Dois aninhos Ela veio pra cá, tinha? Seis meses Gente, olha que corajosa Seis mesesinho Foi Tudo novo pra ela, né? Aprendendo já o português de Portugal Verdade, porque ela aprendeu a falar aqui, né Isabelle? Sim, praticamente Praticamente Agora ela até me corrige já Coisa de português E como é que foi a sua experiência como mãe de um bebezinho de seis meses aqui em Portugal? Como é que foi? Você assim que chegou aqui, você já conseguiu trabalhar, creche, essas coisas? Como é que foi? Não, assim que eu cheguei aqui, eu fiquei praticamente quatro meses em casa Cuidando só da bebê Porque eu não achava nenhuma ama Se é babá, é a ama Não achava ninguém que pudesse ficar com ela Então eu fiquei quatro meses em casa Só cuidando dela e do meu sobrinho Até essa é uma vaga da creche Que a gente sabe que é meio complicadinho a vaguinha da creche Sim, é mais demorado, né? A Isabelle não morava sozinha, né? Então tinha, né? Tipo assim, fala assim Ah, como sobreviveu A Isabelle morava, né? Com a... Em sogra Em sogra Os cunhados, né Isabelle? Isso Que conseguia manter, né? Vocês, né Isabelle? Sim Nesse período Sim, sim E a gente tinha toda uma rede de apoio em volta da gente Então assim, é mais fácil, né? Porque pra gente vir sozinho com uma criança Eu acho que a gente pode dizer que é meio que loucura É Uma loucura bem... Você teria coragem de ter vindo sozinha? Você e a Isabelle pra cá? Não Só eu e ela não teria porque Não teria nenhuma fórmula de eu estar trabalhando E ficando em casa com ela E estar trabalhando, né? Porque até que saiu uma vaga Não tinha como eu ficar em casa sem trabalhar Sim Mas... Como tinha essa rede de apoio A gente veio e graças a Deus Tá dando certo Hoje em dia tá dando tudo certo E aí depois... E aí como... Como que você foi trabalhar? Você conseguiu um emprego? Sim Você já veio pra cá, pra Budens? Sim, a gente... A gente morava em Barão de São João Sim, Barão de São João A gente morava em Barão de São João Até que surgiu uma proposta de emprego No Intermachê Onde o Diego trabalha Onde o Diego trabalha E você trabalhava com o Diego E eu fui pra operadora de caixa Deu tudo certo Trabalhei E nessa de eu entrar no supermercado Onde fica a neném? A neném a gente ficava revisando os horários no serviço Porque quando eu tava trabalhando A minha ex-sogra ficava com a minha filha Até mesmo Minha ex-cunhada Todo mundo me ajudava muito nessa questão Da Sibeli A gente ficava sempre revisando É porque os horários aqui, né, Isabela Não é assim aquele horário certinho Que é fixo, né? Tipo, é das oito às cinco Ou das sete às quatro Isso Tem vários horários, né? Que ficam mudando São sempre horários variados Isso Até que então Depois que se passou acho que um ano e pouquinho Eu saí do Intermachê Portanto, a gente Foi trabalhar Comigo Lá no ar Foi trabalhar lá no ar de bolo daí Junto comigo Sim, senhora E aí Com eu entrando no lar Trabalhando lá Surgiu uma vaga pra minha filha Numa creche Aí, portanto, as coisas todas Começaram a se encaminhar Hoje em dia eu trabalho no lar de idosos Gosto muito de trabalhar no lar É um serviço que eu nunca imaginei Que eu iria trabalhar É uma área que eu nunca me interessei É uma experiência super nova que você tá tendo Uma coisa super diferente Lá no Brasil você trabalhava de quê? Você trabalhava no Brasil? Vendedora de roupas Olha, tipo, uma coisa totalmente diferente, né? Nunca me imaginei trabalhando com idosos Mas hoje em dia eu trabalho com idosos E eu acho que é uma profissão muito digna E tem que ser bastante respeitada, viu? Porque não é fácil Mas a gente consegue Nada impossível pra ninguém, viu? Com certeza Nada, nada, nada Mas hoje em dia tá tudo bem Eu amo estar ali trabalhando com eles Lógico que todo emprego tem seus altos e baixos Mas, gente, é muito bom A gente vai criando um amor por eles E vai, a cada dia você quer aprender mais coisas Pra quando acontecer qualquer situação Você tá ali preparado Pra reagir Verdade Aí então, assim, é tudo melhor, né? Também tem umas companheiras boas Claro, trabalhando com a gente, né? Vai gostar, lógico que vai gostar Trabalhando com a Lai, gente A Lai é um amor também, né? Vamos comparar Falar na minha frente Você tá na minha frente, né? Quando ela virar as costas Eu tô na minha frente Por isso que eu falo isso, né, Isabel? Quando virar as costas é outro papo, tá? Ô, Isabel Então, a sua experiência daqui Você, o que você fala pro pessoal Pras mães, principalmente, né? Como você é mãe Você passou por essa fase Pra esse período que não é fácil, né? Porque você teve uma rede de apoios aqui Pra te ajudar O que você pode dizer pra essas pessoas As mães, os pais, né? Que tem filhos que estão querendo vir pra Portugal Você acha, hoje, com dois anos Que valeu a pena você ter saído de lá De Goiás e tá aqui em Portugal? Você acha que a sua vida mudou? Melhorou ou não? Sim Segurança Questão de segurança também é maravilhoso Em questão de segurança As creches também Eu amo a creches São excelentes profissionais que estão na creches Sei que a minha filha tá sendo bem cuidada Bem tratada Então tá As mil maravilhas Mas não é fácil, gente E fácil não é Mas se você desistir Na primeira oportunidade Você sempre vai ficar com aquela, né? E aí? Será que teria dado certo? Essa vai ficar a questão, né? Já passou um momento Assim, na sua cabeça De você desistir e voltar? Olha, de verdade Verdadeira Sabe quando aperta, assim, as coisas Que aí você fala assim É, eu não dou conta Mas aí depois você para pra pensar Fala assim Se eu voltar Como é que vai ser? Porque eu já era aqui uma vida pra trás Já tô aqui há tanto tempo Agora que eu tô conquistando as coisas Tô melhorando Aí agora eu vou desistir Eu vou voltar pra trás Aí é a hora que você erga a cabeça e fala Eu consigo Você erga a cabeça e fala Eu consigo Eu vou continuar O mais difícil O mais difícil já fez que foi Ter largado tudo e tá aqui, né, Isabel? Isso O mais difícil já passou O mais difícil a gente fica na imigração Ai, meu Deus A hora tensa A hora da tremedeira, né A imigração É, mas vale a pena Vale a pena Porque aqui, querendo ou não É um país muito lindo Eu acho tudo muito lindo aqui Não gosto de entrar no mar Mas o mar é maravilhoso Você tem medo, Isabel? Água muito gelada Ai, gente Eu banho em casa na água quente É verdade Olha, dois anos em Portugal Entrei três vezes ao mar Três vezes? Só? Três vezes no mar Meu Deus Você tem muita gelada água, gente É verdade É, de Goiás Que é uma região muito quente Lá no Brasil, né? Sim, a gente não tem praia, né? A gente tem uns corgos Virada de rio Isabel, e a sua família lá Te apoiou? Teve alguém que te apoiou? Ou eles foram totalmente contra A sua vinda aqui pra Portugal? A minha família toda me apoiou Sério? Todos me apoiam Tanto é que se em algum momento Eu falasse de voltar pra lá Eles ficam assim Ai, não vale a pena Não vale a pena Porque a gente sabe que você tá melhor É lógico, a saudade da família É uma coisa que é extraordinária, né? Porque saudade a gente sente realmente É muita saudade, tá? Mas a gente vai a passeio, né, gente? Então não precisamos ir Voltar pra morar Tudo é que se eu pudesse Eu gostaria que toda a minha família Viesse pra Portugal Pra morar comigo aqui Ah, quem sabe? No futuro, quando, né? Tiver passando mais um tempinho Você já tiver Você já tem a manifestação de interesse Vem, Zé, velho? Tenho, tenho Já tenho todas as documentações Se não tenho A documentação mais importante Que é a cidadania O cartão de residência E tudo mais Sim, sim Mas já tá em processo O importante é que você já tá em processo Já tá tudo correndo Tem o contrato de trabalho Que é o mais importante Isabelle, falando nisso O que é importante também Né, frisar Como a Isabelle tem neném Que era uma coisa Que a Isabelle podia ter feito Antes de vir É uma coisa que você A carta, né, Isabelle? Se você pudesse ter Vindo já Com a carta de habilitação A habilitação que a gente fala Lá no Brasil De motorista Gente, é uma coisa Que é muito importante Em Portugal Aqui tem ônibus Existe sim O transporte público Só porque Ai, você tem Uma carteira de habilitação Gente Você arruma um carrinho Nem que seja Um carrinho velho A gente arruma Não é pra você se deslocar Em qualquer lugar Se você quiser ir pra Espanha Você dá com seu carrinho velho É verdade Chega lá Agora, pra você depender De ônibus Os ônibus demoram um pouco Tá Que são no ar-condicionado Ônibus Mas não é em todo lugar Porque aqui também Ali em Lulis Não tem aquele Uber Não Você vai achar rapidinho No aplicativo Sim, porque as aldeias São mais distantes Então não tem aquele 100% do transporte Ali a todo momento Mas eu me arrependo muito De não ter tirado a carta Antes de vir pra cá Aí vamos tentar a carta portuguesa Agora, né? É, agora ela vai tirar a carta dela daqui Vamos ver Vai dar tudo certo Amém Que vai passar de primeiro Isso mesmo Zé Béli Um ponto negativo daqui de Portugal Um ponto negativo Um ponto negativo é o arrendamento Principalmente aqui na zona que a gente vive O arrendamento aqui Ele tá bem alto Eu não falo super faturado Tanto é que é Mas não é super faturado O arrendamento não é compatível Com o ordenado que a gente ganha Principalmente eu Como mãe solteira Então eu ganho um ordenado Não tem como eu estar aí pagando Cerca de uns 800 euros De arrendamento Sendo que eu não ganho isso De ordenado Sim Então esse é um ponto negativo São os arrendamentos Porque É lógico Eu quero ter minha casinha Com a minha filha e tudo mais Só que Não tem como Pagar uma coisa que Eu não ganho Sim Você não consegue se manter Não vai conseguir se manter Se for sozinha, né? Não Mas em questão de Roupas Calçadas Fralda Melhor fralda Minha filha usa Tipo tudo Minha filha tem sapato Tem tudo do bom e do melhor O poder de compra Já é o ponto positivo Sim O poder de compra Já é maravilhoso Tanto é Olha o poder de compra Pro Já tem o que? O seu 14? 14 Pro Max 14 Pro Max Minha filha Com 2 anos de Portugal Olha lá É o pré Aí que o pessoal pode falar Ai, mas os brasileiros Só chegam aí e já compram iPhone É porque é uma coisa Que lá no Brasil Tá muito caro É uma coisa É uma coisa que eu falo pra você Laysa Que no Brasil Eu comprei um 7 Plus Com Acho que foi com 19 anos Era meu sonho ter um iPhone Eu tinha o 6 O meu 6 queimou Porque ele vivia no carregador Comprei o 7 Plus Paguei 3 meses Seguindo pra essas ações Divididas assim Divididas de 400 euros 400 reais 400 reais, perdão Ó E aqui não Aqui eu consegui um iPhone Do meus sonhos Então o poder de compra aqui É bem grande É ótimo É ótimo Isso Tanto é que eu falo Porque aqui Se eu tivesse carta Eu já teria um carrinho meu Eu já teria um Um tipo de transporte Pra mim Vim na hora que eu quisesse Com a minha filha e tudo Mas por conta Não tenho Então É uma dica boa Uma dica boa A carta de habilitação A carta de habilitação Misturou o português do Brasil Com o Portugal Carteira de motorista Por favor Tiram antes de vir Por favor, gente É bem necessário Bem necessário Até que tem empresas Que dão a carrinha Pra você estar trabalhando É só você ter a sua carta Carta brasileira Tá valendo aqui Vale, vale Então já é uma boa Uma carta Carta do Brasil Sim Carteira de motorista Habilitação do Brasil Essa mistura louca É É muito bom Tá aqui E olha Essa menina é esforçada Trabalha no ar E nas horas que ela pode Que ela tá em casa Ela ainda faz faxina Vocês lembram a eu? Quando era? Pois ela também tá Viu, gente? É uma menina muito esforçada Tipo o Julius, hein? Dois empregos Dois empregos Só não dá certo aqui, Isabelle Quem não quer Isso Quem não quer Porque se esforçar Emprego tem, viu, gente? Emprego tem Então se você vem Em busca de uma vida melhor Mas se você tiver um foco Mesmo de que é uma vida melhor Não é que é uma vida mansa Mas se você vem Em busca de uma vida melhor De um De um Uma paz Assim Uma segurança Principalmente Quem tem filho Que é uma segurança Um estudo bom E tal Não digo que no Brasil Também não tenha Estudo bom Porque tem Mas aqui também É uma qualidade de vida Assim, boa Eu gosto bastante De estar aqui É isso, Isabelle Muito obrigada Pelo bate-papo Muito obrigada Pela conversa, galera Comenta aí O que vocês acharam, né? Não esquece do like, hein? Deixa o like, gente É muito importante Muito, muito, muito Você que tá querendo Vim pra Portugal Tá querendo comprar passagens Lembra da De La Tour Mais Viagens Vou deixar o link aí Na descrição, tá bom? Chama a gente lá no WhatsApp Que a gente vai fazer Sua cotação Um melhor atendimento Um suporte Até a sua chegada Que eu garanto Que você não vai se arrepender De viajar com a gente Tá bom? Obrigada a todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final Fiquem com Deus E até o próximo Obrigada, Isabelle Beijinhos Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau